Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do canal Alphan Retriever e a Débora aí. Vídeozinho de hoje rápido, recadinho aí falando sobre a terceira dose da vacinação para os tutores aí dos filhotes da ninhada da Lúcia agora de setembro. Não é isso? Terceira dose chegando? Isso, terceira dose. Pessoal, confirme com o veterinário que está acompanhando o bebê de vocês para saber se serão só três doses mesmo, que assim, digamos que já seria o suficiente para o filhote estar protegido, mas tem veterinário que prefere aplicar quatro doses, tá? Pode confirmar com o veterinário lá. A gente está levantando essa questão porque o próprio veterinário que acompanha a Raven e a Atena que estão com a gente, as duas fêmeas, eles recomendaram fazer as quatro doses, tá? Então por isso que a gente está tocando nesse assunto. Tira dúvida com o seu veterinário e segue a orientação dele, tá gente? Afinal de contas, ninguém melhor do que o veterinário que acompanha o seu filhote para poder determinar, tá? Já está chegando aí a data, né? De poder sair com o cachorro tranquilo, né? Sair para parque, passear, levar no carro, não é isso? É, então, normalmente seria 30 dias após a terceira dose, né? Mesmo dando a quarta dose, digamos que 30 dias após a terceira eles já estão protegidos, então poderia passear normal. Coincide também com a idade, mais ou menos, que o cachorro começa a ter maior controle da bexiga, da hora de fazer as necessidades. Então já fica certinho para poder começar a passear com a família, no carro, e se divertir por aí, parque, só alegria. Então é isso aí, pessoal. Então fiquem atentos às datas. A Débora também citou em casa a questão do antipulga, né? Se o pessoal já está usando, já é recomendado começar a usar já com eles, né? Sim, as nossas já todas estão usando o Simparic no momento, tá? Mas o veterinário deu até uma comentada que ele prefere usar o bravecto. Apesar do Simparic que está falando que protege contra ácaro de sarna também, ele diz que não tem na bula do bravecto escrito, mas ele também protege contra sarnas em geral. Pulga, carrapato, sarnas. E legal também é combinar uma coleira antipulga, a gente fala antipulga, mas na verdade seria para usar a função dela contra mosquito, tá? Contra picada de mosquito, para evitar a leishmaniose. A gente está tocando nesse assunto porque algumas pessoas que estão com os filhotes são pessoas que não têm muita experiência com cães, tudo, e muitas vezes a pessoa pode pensar, não vou pôr um antipulga no cachorro porque o cachorro não tem contato com outros animais, ou fica só dentro da chácara, ou alguma coisa nesse sentido, e é importantíssimo, tá? Não só pelo mal-estar do bicho, né? Ele fica coçando e tal, o filhote fica se coçando tudo, cai pelo, pulga, detona com o cachorro e ainda pode passar doenças muito mais graves, não é isso? Pulga traz verminose, carrapato traz as terríveis doenças do carrapato, né? Que tem mais ou menos cinco ou seis tipos de doença que os carrapatos transmitem, e todas elas podem levar a mortos, sabe? É uma coisa muito séria que muita gente não sabe. Outra coisa também, pessoal, agora nessa idade que eles estão, né? Indo já para o terceiro mês, já está numa idade boa para começar a ensinar os filhotes, né? Ensinar algum truque, algum comando, né? Começar a dar conceitos de disciplina. Na verdade, até poderia começar antes, tá? Mas nessa idade agora, com os três meses... É que são mais fáceis, né? Isso, mais fáceis para você conseguir ensinar disciplina para o cachorro. Inclusive, pessoal, alguns tutores já até começaram a ensinar alguns comandos, né? Para os filhotes. Isso é muito importante, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa que ensinar alguma coisa para o filhote é só por brincadeira, mas não, tá? Isso aí está ligado diretamente com a disciplina do cão. E a outra, né? Às vezes o cachorro vai pegar alguma coisa perigosa, que não é para ele pegar do chão, você manda ele parar ali, né? Fala com ele. Sim. Então, o fato de você ensinar o cachorro, ele vai muito mais além do que uma brincadeira ou buscar alguma coisa e tal. Uma série de questões envolvidas, tá? Inclusive, o Goniama já está aprendendo a buscar e trazer as coisas, né? E o Drogo também já começou a aprender a sentar e ficar até a hora de receber a ração. Muito interessante. Vou deixar para vocês aí no final do vídeo. Senta, senta, senta. Comcast porない de 800k, a Spider-Canada. Assistir o追vido. Excelente! Cowra! Segura aí no final do vídeo, Instagram eмотрam, comentários e comentários já assistendo a qualquer pessoa no canal. Legenda por Sônia Ruberti